Oi pessoal, hoje eu vou fazer um jogo típico junino, argolas. A primeira que eu vou fazer é com folha A4, tamanho de sulfite. Eu escolhi essa cor rosa, mas se você tiver branco ou qualquer uma, vai dar certo. A gente começa a enrolar a pontinha, sempre apertando bastante, eu colo um pouco em uma cola líquida. Vou enrolando até o final e basicamente sempre vou fazer a mesma coisa com qualquer tipo de material. Terminou o rolinho, vou passar cola e vou apertar bastante girando. Ou você pode passar durex, fita adesivo, o que você tiver, né gente, é muito simples. Sempre vai ficar uma ponta menor que a outra. E essa ponta menor a gente encaixa dentro da maior. Agora eu vou fazer de jornal. Agora eu estou usando o conflito de supermercado. Para essa argola eu usei papel de presente. E que tal uma argola decorativa com esse rolinho que sobrou da fita adesiva? Agora eu vou fazer um espiral com um rolinho de papel higiênico. E eu vou enrolar na minha mão, fazendo a argola do tamanho que eu quiser. Eu envolvo essa argola com a fita crepe para fechar. Ou também você pode usar durex colorido, fita adesiva colorida para decorar e ficar bonito. Então tá pronto pessoal, minhas argolas agora é só se divertir, jogar no tamanho de garrafa que você escolher. Você pode diferenciar essas garrafas para aumentar o grau de dificuldade, a distância. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigada por assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E até mais! E até mais! E até mais! E até mais! E até mais!